Você sabia que é durante o verão que aumenta a incidência de animais peçonhentos? Aliás, isso ocorre porque a reprodução desses animais vai de dezembro a fevereiro. Entenda mais sobre o assunto na reportagem da Tati Simon. É neste período do ano, durante os meses de verão, que os acidentes causados por animais peçonhentos se tornam ainda mais comuns. No ano passado, foram mais de 265 mil notificações no país, justamente porque é nessa estação que ocorre o período de reprodução dos animais peçonhentos, conforme explica a bióloga Georgia de Medeiros. É a época de reprodução dos escorpiões. O mês de dezembro a fevereiro são onde os animais, os escorpiões, começam a sua reprodução e acabam se desalojando dos seus esconderijos, causando o maior número de acidentes com pessoas. A bióloga cita qual é o tipo de animal peçonhento mais comum encontrado em Três Lagoas. Atualmente é o tito serrulatus, o escorpião amarelo, que é um escorpião de interesse biomédico bastante acentuado, que pode causar acidentes fatais com pessoas idosas, crianças, cardíacos. Mas e na prática, como agir em caso de uma picada ou queimadura causada por animais peçonhentos? Bom, aí é recomendado primeiramente lavar o local com água e sabão. Em seguida, deve levar a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo e com as informações sobre as características do animal, como por exemplo a espécie, a cor e o tamanho desse bicho. Se possível, pode também tirar uma foto do animal, que vai ajudar a direcionar o melhor tratamento. Nunca pisar em cima do escorpião, porque pode causar acidentes, mas com uma vassoura, alguma coisa que tenha um distanciamento da pessoa. E, se possível, guardá-lo, ligar para o centro de controle de zoonoses, para que o mesmo possa fazer a visita, a recolha da espécime, para saber se realmente é um escorpião amarelo, e fazer as orientações necessárias. Com relação a todos os acidentes, procurar imediatamente atendimento médico, para poder passar para uma avaliação médica e ver a necessidade das condutas, se vai ser necessário tomar o soro ou outro tipo de medicamento. Segundo dados do Centro de Controle de Zoonoses de Três Lagoas, a cidade registrou no ano passado 156 reclamações, 233 visitas com busca ativa nas casas, 151 acidentes com animais peçonhentos também foram contabilizados, sendo que 89 deles foram com escorpiões. Além desses, 8% com abelhas, 6% com serpentes e 1% com aranhas. No ano de 2021, por enquanto, nós temos dois acidentes com escorpiões. Esse ano, 2021, até a presente data, já ocorreu 26 reclamações, com 26 visitas às residências com orientações e busca ativa. Para evitar esse tipo de acidente em casa, algumas medidas simples podem ser adotadas. A limpeza do quintal é muito importante. Precisa evitar entulhos, restos de matéria orgânica, restos de materiais de construção. E, se tiver ralos na parte externa, sempre procurar deixá-los com telinhas para realizar a proteção. O muro, que também não é chapiscado, ele precisa ter também um olhar mais atento, porque ele pode ser um alojamento dos escorpiões. E aí Obrigado.